Hey, censuradas! Tô aqui mais uma vez no cenário incrível pra contar pra vocês sobre algumas diferenças que eu percebi durante esse tempo que eu tô morando aqui na Europa. Então, a diferença entre o Brasil e especificamente a Itália, mas também um pouquinho da Europa em geral. Então, vamos lá, né? Bom, a primeira diferença é clássica, que é o papel higiênico que eles jogam no vaso e não no lixo. E quando você joga no lixo, eles acham super esquisito. A segunda diferença também, acho que as pessoas conhecem um pouco mais, que é a questão da água. Eles aqui, eles bebem água da pia, da torneira, porque é limpa, é potável. Diferente da nossa aí no Brasil, que é impensável a gente beber água da pia, né, gente? Porque é passar mal na certa. Mas aqui não, aqui é super normal. Nem todo mundo bebe, tá? Mas é super normal. Inclusive, não só em casa, se você sair, se você estiver andando na rua e chegar em um café, em um restaurante e pedir. Se você pedir água especificamente da pia, eles vão te dar de graça. Você nem precisa consumir nada no local. É super normal pra eles. Inclusive, eu faço isso porque, né, vamos economizar. Outra diferença, até hoje, que eu acho estranha às vezes, é que o interruptor é fora do banheiro. Então, imagina. Eu acho que isso aí no Brasil nunca ia funcionar, porque a galera adora se trolar, né? Então, imagina, se o interruptor aí fosse fora do banheiro, a galera super ia desligar quando tivesse alguém lá dentro, ia desligar a luz. Ia ser uma beleza, né? Mas aqui não. Aqui, o interruptor fica fora do banheiro e as pessoas não te sacaneiam. Outra diferença que eu vi, especialmente aqui na Itália, especialmente aqui na Catânia, né, onde eu tô morando, que é, do nada, tipo, você tá andando na rua e você tem um monte de carro parado, né, normal, estacionado, e de repente você vê que tem pessoas dentro dos carros. Não de todos, né, assim, todos os dias que eu saí aqui e que eu olhei os carros na rua, tinha gente dentro do carro, fazendo nada. Não era como se a pessoa estivesse saindo ou chegando, era como se estivesse ali. E aí, no início, eu pensava que era pra se proteger do frio, porque tava muito frio e tal, mas hoje, por exemplo, tá calor, tô aqui, ó. Com manga curta e as pessoas estão dentro do carro. Acho esquisitíssimo. Eu não entendi até hoje. Se alguém souber o motivo, por favor, me fala aqui nos comentários, que eu tô muito curiosa. Outra diferença é que isso nem foi aqui, não foi mais em Portugal que eu vi, porque aqui eu ainda não tive oportunidade de ver isso, mas hambúrguer. Eles comem de garfo e faca, e não com a mão. Então, um dia, eu fui sair pra uma hamburgueria com o pessoal, e chegando lá, todo mundo tava comendo de garfo e faca, e eu era o único que comendo com a mão. Inclusive, eu falei, gente, faz parte da experiência do hambúrguer você comer com a mão. Concordam comigo? Se vocês concordam, coloca aí nos comentários, tá? Que eu quero saber. E aí, é tão estranho pra eles comer com a mão, que eu tava comendo com o papel que ele veio. E aí, o garçom viu que eu tava comendo com o papel, e aí que ele trouxe o guardanapo, não tinha guardanapo na mesa. Falando ainda de comida, uma coisa que eu acho maravilhoso, sensacional, porque eu já era assim, e aí no Brasil todo mundo achava estranho, eles comem a comida, assim, por partes, separado, tipo, se eles forem comer, ah, vou comer o macarrão, vou comer carne. Eles não botam o macarrão, o carne, não sei o que, não sei o que. Eles comem o macarrão, depois eles comem a carne. Então, assim, eu sempre fiz isso, porque eu acho muito estranho ficar juntando comida. E todo mundo achava estranho que eu comia, em partes, né? Parto a lado. E aqui não, aqui pra eles é isso. E depois do almoço, eles têm costume, um costume bem daqui mesmo, de comer fruta de sobremesa. A fruta, assim, pura, não é com, ah, uma calda de não sei o que, um leite condensado. Não, é a fruta. A fruta, enfim. Um italiano me falou que é um costume deles mesmo. Ainda perguntou lá no Brasil, não é assim? Eu falei, olha, tem gente que come, sim, fruta de sobremesa, mas não é uma regra. A gente come mais, assim, de lanche, ou café da manhã. Enfim, sobremesa a gente come mais doce. E ela falou, não, aqui, aqui é almoço, se terminou o almoço, sobremesa é fruta. Deixa eu ver outra coisa. Ah, uma coisa muito chata aqui. Não, antes disso, deixa eu contar sobre, mais sobre comida. A comida aqui, eu acho que vocês já devem saber. Eles não têm esse costume que o brasileiro tem, inclusive, amo, tá, esse costume que a gente tem no Brasil, de colocar tudo na comida, assim, tipo, pizza. Tem pizza de Kit Kat, tem pizza de abacaxi, tem pizza de tudo. Tudo que a gente vê, a gente coloca na pizza, ou coloca, sei lá, em hambúrguer. A gente vai incrementando, né, gente? A gente tem nosso próprio sushi, a gente tem nossa própria comida chinesa, a gente vai criando nossas coisas. E aqui, não. A comida é bem pura, assim, sabe? Tipo, a pizza é só aqueles sabores tradicionais, e, enfim, a comida é sempre assim. Não só aqui, mas em outros lugares da Europa também. É bem tradicional. É aquilo ali, não tem grandes invenções. Eu, particularmente, prefiro no Brasil. Eu adoro grandes invenções, de colocar tudo na pizza. Enfim. Mas eles não. E eles acham, meio que uma falta de respeito, se fizer isso. Até você colocar ketchup, maionel e tal, eles acham falta de respeito. Enfim, né? Agora, uma coisa que eu acho muito chata, muito chata mesmo aqui, especificamente na cidade que eu tô, nem todo lugar é assim, tá? Mas que você tá vivendo a sua vida, normalmente, andando na rua, resolvendo alguma coisa, ou sentado em um café. E os italianos chegam e começam a tentar te conquistar, dar em cima de você, pedir seu número, do nada, gente. Do nada. E não adianta você falar, você não dar atenção, porque eles ficam insistindo. E eu acho que eles fazem isso só com gringa, né? Mas, enfim, é uma coisa muito chata. As outras meninas também, daqui do voluntariado, falaram que passaram por isso também. em momentos aleatórios. Então, eu acho, uó, isso, acho insuportável. E, assim, claro que acontece no Brasil, mas acontece, sim, em balada, em bar, que é um lugar que você já vai sabendo, né? Que vai muita gente nessa intenção. É diferente. Eu já acho chato no Brasil isso. Nas baladas e bares. Mas, assim, é um pouco mais aceitável, porque é um ambiente que as pessoas vão pra isso. Agora, na rua, você resolvendo as coisas do dia a dia, você vivendo a sua vida, e as pessoas dando em cima de você, te parando. Eu acho, ó, já aconteceu até com a minha roommate, de ela estar no café, sozinha, bebendo um café, e, do nada, sentar uma pessoa do lado dela, um italiano, e começar a encher o saco dela, a querer dar em cima dela, enfim. Então, isso é muito chato. Ah, sim, outra diferença, que até hoje eu dou risada da minha lerdeza, foi o seguinte, eu cheguei aqui, e, no primeiro dia, nos primeiros dias, eu não vi aquecedor no quarto, mas, como a casa já tem um aquecimento no piso, não ficava tão frio, eu dormi todos os dias sem aquecedor. E aí, tudo certo. Aí, uns dias depois, chegou, eu ganhei uma roommate, e, ela vem da, da Dinamarca, então, lá é muito mais frio do que aqui, ela está super acostumada com o frio. Às vezes, a gente saía de casa, e ela, e eu falava, nossa, hoje está muito frio, e ela, nossa, para mim, isso aqui está verão e tal. E aí, uma certa noite, fez muito, muito, muito frio, foi a noite que eu senti mais frio, desde que eu saí do Brasil, eu não conseguia me mexer de tanto frio, peguei um monte de roupa, vesti, enfim. No dia seguinte, ela me pergunta, é, eu posso ligar o ar essa noite? Caramba, quando ela me falou isso, eu enlouqueci, eu pensei, meu Deus do céu, eu vou congelar, eu falei, não é possível, você quer frio? Eu estou morrendo de frio, pelo amor de Deus, não faz isso. Aí ela, não, eu quero ligar o aquecedor. Cara, eu não sabia que o ar tinha aquecedor, esse tempo todo, eu poderia ter usado, e eu não usei. E aí, a partir desse dia, a gente começou a usar o aquecedor, que já é, no ar-condicionado, se você olhar, normal, como no Brasil, mas já vem com aquecedor. Eu sei que no Brasil, também tem alguns com aquecedores, mas não é normal, porque a gente não tem tanto frio assim. E aqui, eu já percebi também, vendo em outros lugares, que é comum, ter o ar-condicionado, já com aquecedor. Meu Deus, eu poderia ter aproveitado isso, muito antes, mas enfim, né, coisas que a gente vai aprendendo. E basicamente, eu acho que é isso, são essas diferenças, que eu consigo me lembrar agora. Se eu lembrar de mais alguma, eu faço uma listinha, para trazer mais para vocês. E se vocês também souberem mais diferenças, pode colocar aqui nos comentários, que eu vou dar uma olhada aqui por aqui também, se eu percebo. Ah, não, calma, tem mais uma coisa importantíssima, gente, que eu acho muito estranho até hoje. Isso eu acho que é específico aqui de onde eu estou, ou pelo menos de lugares, não sei, lugares mais frios. Mas entre 1h da tarde e 5h da tarde, eles não trabalham. Tá, é o horário de almoço deles, de ficar de boa deles. É dolce far niente, que é você ficar sem fazer nada e aproveitar isso. Eu acho esquisitíssimo, gente. Eu não sei se é assim no verão também, porque eu estive aqui no inverno, agora é primavera. Mas muitos lugares, muitos estabelecimentos, simplesmente fecham nesse horário. Então, se você quiser resolver alguma coisa, vá até 1h da tarde ou após as 5h da... No fim da tarde, porque senão, provavelmente vocês não vão encontrar eles. E eu acho isso muito esquisito, muito, muito, muito esquisito. Eu não consigo me acostumar. Mas tem o seu lado bom. Por exemplo, alguns lugares mais turísticos, uma exibição mesmo que eu fui, do Banksy, eles tinham o horário... Esse horário, na verdade, era entre 1h30 e 3h30, era com preço reduzido. Então, eu paguei 5 euros a menos, só porque eu fui nesse horário que eles meio que não existem, nesse horário. Então, alguns lugares, assim, tem uma vantagem, né? De estarem abertos e um pouco mais baratos. Então, é isso, gente. Me despedindo aqui de vocês de novo. Um beijo. Não se esqueçam de curtir esse vídeo. Se vocês também estiverem em outro país e forem brasileiros e sabem diferenças, comentem aqui. Vamos conversar, tá? Vamos engajar aqui no canal com esse novo tema que eu estou trazendo para vocês de intercâmbio. Mesmo se vocês não tiverem que comentar, comenta um emoji, sei lá, bota um emoji de avião ou uma emoji de, não sei, uma bandeira da Itália ou uma bandeira LGBT. E é isso. Um beijo. Me sigam lá no Instagram para ver tudo do intercâmbio em tempo real. e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.